Tá, oi, irmão. Teu vlog. Bom dia. Olha que dia lindo. E hoje vai acontecer uma raridade. A gente vai na praia. O Caliane, olha, é um sol desgraçado. E ela quer ir pra praia. Só pra torrar, gente. Tem muito tempo que a gente não vai na praia. Quando a gente mora numa ilha é assim. Praia, pra tudo que eu vou na praia? Tudo é praia, né? A esquina da nossa rua. Vamos fazer uma trilha. Eu vou mostrar pra vocês. Você virou vlogger agora, né? Vou mostrar a trilha pra vocês. Vamos entrar aqui na trilha. Vai, amor. Não pode cair. Vai. Não quebra, amor. Meu Deus, olha, gente. Nossa, a minha irmã, olha aí, viu? Filma tu, filma tu. Passamos. Já queria voltar, né, amor? Por que não tem um filhote? Olha as asas do meu amor. De anjo. Chegamos aqui na areia e a luz já tá reclamando aqui. Só de jeito que eu ia falar isso. Do pé grudando. Tira o chinelo, amor. Ah, é cheio de roseta. Ah, é. A hora que eu falei que eu ia tirar uma foto com o bora, eu lembrei deles, porque ela tava filmando com um borazinho branco. Chegamos aqui, olha, gente. Cansou? Não, né? Bem de boa. Tá ventando muito aqui, gente. Chegamos aqui na praia, olha, gente. Eu acho que tem uma tartaruga ali, hein? A gente tá contra a sombra ou não? Deixa eu ver se. Tá, né? Não, eu acho que tem um. Ah, gente. Tem muito vento, muito! Caliane e suas ideias. Olha aí, tudo cheio de areia e a parte de manhã, né? Que jadinho? Errou. É lá no final, acho que tem uma galera da praia, lá. Hoje a gente tá parecendo mais um deserto aqui, porque olha. É, gente. Já estamos, mas estamos tentando muito. A areia tá voando e batendo na perna, machucando. Mas, pelo menos, a gente já veio aqui, né? Mas quem nunca vai ir na praia, já é um passo. Agora a gente tem, tipo, vindo um dia que não se teja ventando tanto. Mas é bem dentro de uma estrada de cima pra vocês. Ai, que sabe, não consegui saber. Gente, eu acho que tem um monte de patinho ali, eu não sei o que é. Eu sei que é muito bonitinho, algum viu de longe. Ou é, nesses bichinhos aqui, ai. Olha, gente. Eu não sei o que é. É óbvio que não era um pato, né? Eram os passarinhos, acho que era filho daqueles, não sei. Não, mas isso aí é um pato, eu que... Voltando, gente. Na próxima vez a gente tem que trazer o Gute, né, amor? É. Vamos fazer um caminho diferente pra voltar. Que vai dar ali na lagoa, né, amor? Chegamos aqui na lagoa. Chegamos aqui na lagoa. Ai, que susto. Olha. Agora já era almoço. A Lu tá falando aqui que aqui era tudo baixinho o mato, né? Que as pessoas viam muito mais. Agora é lutando. Eu vou entrar lá, amor, com a GoPro. Ai, eu tô com medo. A gente mora do outro lado ali da lagoa. Vai ter que ir nadando, né, amor? Com esse vento, se for nadão reto, tem que parar lá no final, amor. Oi, gente. Eu tô com medo. Eu tenho medo de ter um vento. Pinte, amor. Peixe. Mas peixe não dá medo. É só esse peixe. Deixa eu arrumar aqui a minha roupa. Pra não verem que eu sou uma hidrógica, dá um mergulhinho voltando. Ai, a gente vai pra cá. Só pra cuidar o cabelo. E... Vou mergulhar, amor. Tô criando coragem. Ai, amor. Tá gelado. Tá gelado. Tá gelado. Tá babou a água. E aí, amor? Gostei. Gostei do rame de hoje. Gostou? Aham. Então, Bê, fala pra galera que... Deixa o like, se inscreveu no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Aqui, ó. Pra quem quiser vir, é... Trilha da Lagoa Pequena. Olha o aparelho. Essa agora vai ser minha bochilinha de trilha. Vamos provar o acarajé que eu achei aqui. Vamos ver se é igual. É bom. Mas é igual... Só tá frio. Sério? Uhum. Ai, que sacanagem. Não, é porque ela deve ter fritado antes, mas tá bom igual. É pra ter... Era pra fritar na hora, né? Nossa, tem tanto tempo que eu não comi uma carajeta em mais de dois anos. Então, pra mim, tá maravilhoso. Tu não quer, né? Não. Desculpa. Obrigado.